Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Maria Paula, sou juiz auxiliar da presidência e nessa gestão, juntamente com meu colega doutor Marcos Zilli, também juiz auxiliar da presidência, estamos à frente do programa Humaniza. Eu sou, no que diz respeito à minha formação pessoal e que interessa aqui para a matéria, eu sou pós-doutora em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, sou mãe de uma menina de 17 anos e meio e também me interesso por esse assunto das telas que tangenciou muito a criação dela. Agora acho que não dá mais para impor nenhum limite em relação ao uso das telas, mas sim ponderar. A Comissão da Primeira Infância, encarregada dessas ações relativas ao cumprimento do Pacto Nacional pela Primeira Infância, iniciou então no ano de 2021 com círculos. Hoje nós daremos início então às atividades do círculo neste ano de 2023, que é encarregado da difusão de práticas respeitosas e não violentas de parentalidade. Estamos aqui na 15ª edição e os retornos têm sido muito positivos. Eu parabenizo então a Comissão da Primeira Infância pelo todo o engajamento promovido, né? Eu vejo que já temos aqui 75, mais ou menos, dos 150 inscritos para a ação de hoje, e passo a palavra à doutora Vanessa Severiano para que faça a apresentação da palestrante. Eu desejo a todos e a todas um excelente aproveitamento desse material tão rico que vai ser apresentado nessa data. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Maria Paula. Boa tarde a todos. Obrigada pelas palavras, pelo incentivo e por nos apoiar nessa iniciativa. Eu sou a Vanessa Severiano, o doutor pediatra do STJ desde 2019, educadora parental e faço parte da Comissão da Primeira Infância, que é um subgrupo do programa Humaniza, do STJ, e serei a moderadora desse evento. Estou na expectativa por essa palestra, inclusive foi uma sugestão minha esse tema, porque lido com isso em casa, tenho um filhinho de dois anos, e com os meus pacientes também, a gente acaba vendo pacientes de uma forma integral, e a gente sempre aborda esse tema, e vejo que tem muitos bebês, inclusive, assistindo o tema, de acordo com o que eu vejo nos nossos questionários, então tenho certeza que vai ser uma experiência muito valiosa, muito esclarecedora, até para que nós mesmos, como adultos, também possamos refletir sobre o nosso uso de telas, que eu vejo que é algo, né, muito disseminado e tóxico, por vezes, né, então que a gente também possa ser exemplo para os nossos filhos no uso de telas. O tema de hoje é telas e a infância, como encontrar no equilíbrio, e a palestrante é a educadora parental Bruna Garrosino. A Bruna é mãe solo do Natan, de sete anos, educadora parental certificada em atuação consciente, apego seguro e disciplina positiva, especialista em sono infantil, com ênfase em apego seguro, especialista em tecnologias digitais na infância e adolescência pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduando em dependências tecnológicas pela Universidade de Caxias do Sul e pós-graduando em educação positiva. Então, Bruna, seja bem-vinda, é uma alegria para a gente contar, assim, com a sua presença e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Faço a palavra para você. Olá, gente, bom, primeiro queria agradecer demais esse convite, essa oportunidade de estar aqui para falar com vocês sobre um tema tão importante, tão atual, né, da nossa parentalidade, da nossa relação humana, e é um prazer imenso estar aqui, fico muito grata pelo convite e oportunidade. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. No tema de hoje a gente vai falar sobre telas e infância, como encontrar um equilíbrio, e a Vanessa já fez a introdução, né, de quem é a Bruna, mãe solo do Natan, mas eu gostaria de começar dizendo para vocês por que esse assunto de tela é um assunto tão importante, eu busquei me especializar profissionalmente, porque a Bruna foi a mãe do total desconhecimento, e desde que o Natan era um bebezinho muito pequenininho, ele foi esse bebê que teve acesso constante às telas, né, aqueles vídeos bonitinhos, da galinha pintadinha, com músicas da nossa infância, e eu realmente não fazia ideia, né, não chegou até minhas informações, as recomendações que bebês até dois anos não deveriam ser expostos às telas. E quando a ficha caiu, Natan já estava para fazer seis anos, e eu fiquei muito mal, a culpa me alimentou de uma forma muito grande, e eu costumo dizer que a culpa é um convite para nos colocar em movimento, e foi desde então que eu comecei a fazer diferente, estudar, juntando tudo que eu estava aprendendo sobre parentalidade consciente, e também me especializando sobre esse tema de tecnologias digitais, para que eu pudesse fazer de uma forma diferente. Então, para a gente começar, eu acho que é importante a gente deixar claro o que são as telas, né, porque é muito comum a gente pensar que a tela é só o celular, é muito comum as pessoas não entenderem, enxergarem que, por exemplo, uma TV, um televisor, uma Smart TV também é considerado de tela. Então, para a gente poder definir, vamos considerar telas ou telas digitais, todo e qualquer dispositivo eletrônico, que a gente costuma dizer que ele emite uma luminosidade azul, que é aquela luzinha quando a gente está lá no celular à noite, que fica aquele reflexo no nosso rosto, e isso engloba muita coisa, tudo o que a gente usa demais, os nossos filhos e as nossas crianças crescem observando o nosso uso. Então, a gente tem TV, a gente tem celular, a gente tem videogame, a gente tem tablet, a gente tem uma série de aparelhos que fazem com que a gente use e a gente possa englobar como esse uso de telas, né. Para começar, gente, eu acho sempre importante, antes da gente falar sobre o problema da tela, ou a forma da gente enxergar ela como algo benéfico para o nosso uso, para que as nossas crianças tenham bons hábitos digitais, eu acho que é importante a gente trazer uma introdução sobre o panorama mais recente no Brasil e no mundo com relação ao uso de telas. E daí eu vou trazer um dado para vocês, que quando eu tive acesso, eu fiquei um pouco chocada, eu confesso, que é uma pesquisa mais recente que eu tenho aqui, de janeiro de 2022, aonde foi feito um levantamento no mundo dos países que mais passavam, da população, né, do mundo que mais passava tempo conectado à internet. A gente não está falando de tela de uma forma geral, são dispositivos conectados à internet. E daí o Brasil está aqui no ranking mundial, terceiro lugar, terceiro país no mundo que mais passa tempo na internet, a média do brasileiro, a média é 10 horas e 19 minutos por dia, com aparelhos conectados à internet, enquanto a média mundial seria de 6 horas e 58 minutos por dia. Se a gente for parar para pensar num montante de 24 horas no dia, onde teoricamente a gente deveria dormir em torno de 8 horas, né, para a gente ter uma qualidade da nossa saúde, um sono regenerador, a gente acaba passando um terço do nosso dia conectado com essas telas, né, e se a gente for pensar na amplitude, seriam mais ou menos 3 meses do ano 100% conectados a aparelhos apenas com conectividade à internet. E quando a gente fala média, eu gosto de dizer, gente, que é uma média, então temos pessoas que vivem extremos e que passam praticamente o tempo todo que estão acordadas, conectados à internet. E aí que é um caminho para a gente começar a refletir sobre isso. Nessa mesma pesquisa, o Brasil também ficou em terceiro lugar como o país que mais acessa as redes sociais. A média do brasileiro por dia nas redes sociais seriam 3 horas e 47 minutos apenas em redes sociais, ou seja, a gente vem vivendo uma realidade que a gente está trocando as relações reais, as interações reais por uma vida virtual. Isso é ruim? Não. Mas a gente não pode esquecer que nós precisamos também nos relacionar. E quanto mais a gente se acostuma com essa interação online, é muito comum a gente desaprender os hábitos da gente nos relacionar. Eu costumo pedir para a gente lembrar como que era 10 anos atrás, quando alguém fazia aniversário, nós ligávamos para essa pessoa. Nós ligávamos para os nossos amigos para conversar e saber como estão as vidas. Hoje não. Hoje é tudo pelo WhatsApp e pelas redes sociais. Então, é importante que a gente reflita sobre o caminho que nós estamos seguindo. E trazendo um pouco mais de dados, nesse início eu vou trazer alguns dados para vocês. Eu gosto de deixar essa imagem, porque eu acho que ela é muito autoexplicativa. Qual é o cenário e a realidade das nossas crianças nesse mundo atual, nesse mundo tecnológico, né? Então, nós, adultos, em média, aqui no Brasil, de acordo com a Detox Digital Brasil, nós checamos, em média, 110 vezes ao dia o nosso celular. É aquele hábito instintivo da gente pegar o tempo todo o nosso dispositivo, o nosso celular, para ver o quê? De repente, a gente nem está sabendo o que a gente está procurando, mas é um hábito enraizado que, vamos convir, que não é nada saudável. 40% das pessoas que participaram dessa pesquisa afirmam que usam o celular no banheiro. Eu costumo brincar que mães acabam usando muito mais, né? Que, às vezes, é um momento de tranquilidade que a gente tem. Mas o que é chocante é pensar que 12% utilizam esse celular no momento do banho, né? E 75% afirmam que olham o celular no meio da noite. E, mais uma vez, não é olhar o celular antes de dormir, né? Que a gente sabe que isso prejudica a qualidade do sono. Não! É no meio da noite, né? A gente entendendo sobre a fisiologia do sono, nós não dormimos a noite toda. Nós temos ciclos de sono, que, para nós, adultos, é mais ou menos uma hora e meia. E a gente tem micro despertares e, daí, essas pessoas que estão tão viciadas, conectadas, hiperconectadas com o seu celular na cabeceira da cama ou embaixo do travesseiro, eles despertam, pegam esse celular para, mais uma vez, olhar sabe-se lá o quê, né? E, daí, nessa imagem, que, para mim, é chocante a gente parar para pensar que tem dois adultos, dois pais cuidadores e uma criança ali paradinha, sozinha, invisibilizada. Eu trago um dado que me foi divulgado num congresso de educação parental, que foi dito que a OMS publicou, em 2020, numa pesquisa que 65% dos filhos entrevistados afirmam não se sentirem amados, né? E eu acho que esse ponto é muito importante para a gente poder caminhar sobre esse assunto da tela, porque eu acredito que todos nós, como mães e pais, amamos os nossos filhos. Porém, não necessariamente a forma que eu entrego e dou esse amor, eu comunico esse amor para o meu filho, não necessariamente está chegando até ele, né? Então, é muito importante a gente parar para pensar o quanto as telas também nos afastam e nos desconectam de estarmos com os nossos filhos e fazer com que chegue para eles o nosso amor. Na pesquisa feita em 2016, é um dado um pouco antigo, mas eu gosto de trazer porque traz um desconforto e eu vou te convidar a pensar. Alguma vez o seu filho, sua filha, já falou para você, sai do celular, olha para mim, sai do computador, desliga a TV, fala comigo, presta atenção. Eu já ouvi bastante e confesso que é um eterno orar e vigiar, porque sim, às vezes eu também vejo meu filho ainda falando, mamãe, presta atenção em mim. Então, nessa pesquisa, 83% das crianças que participaram afirmaram que se sentem trocadas por um celular em alguns momentos. E é importante a gente entender a perspectiva da criança. A criança, ela vive num aqui e agora, a criança, ela é muito literal, ou ela não caminha entre o amor e o desamor, ou ela sente amor, ou ela sente a falta do amor e o desamor. Então, quando eu estou hiperconectado no meu dispositivo e ela está ali me buscando, olhando para mim, eu não estou olhando para ela, naquele momento ela está sentindo o desamor. E essas informações são importantes para a gente começar a olhar o cenário das nossas crianças para a gente poder construir, entender o nosso papel e construir um uso mais saudável. Um outro dado importante que eu queria trazer para vocês é a gente parar para pensar a realidade atual hoje. É muito comum as pessoas falarem assim, mas Bruna, a gente da década de 80, 70, nós assistíamos TV o dia todo. Sim, mas era uma outra realidade, era um outro cenário, claro que não havia controles, a gente tinha acesso a tudo, mas a gente vivia uma infância com outras crianças, a gente brincava na rua, a gente se relacionava, a gente ficava vendo bastante TV, sim, mas a gente também interagia com outras crianças. Então, se a gente for parar para pensar, 84% da população hoje vive em áreas urbanas, desse percentual, 47% da população não se sentem seguras onde habitam, onde moram, e qual é o cenário das crianças vivendo em quatro paredes, famílias cada vez menores, pais extremamente conectados, hiperconectados, cansados e sobrecarregados, e o que sobra para essas crianças, as telas, né? É uma fonte de prazer e bem-estar. Então, quando a gente começa a se deparar com essas informações, a gente começa a olhar as nossas crianças com outro cenário, né? Não desse lugar de, ah, essa criança não sai do celular, ele não está nem aí para nada, e a gente começa a assumir um papel para a gente se autorresponsabilizar. Mas alguns dados apenas, a gente sabe que a pandemia foi algo que fez com que esse uso de telas fosse elevado de uma forma muito grande, né? Nós fomos obrigados a ficarmos dentro de casa, nós fomos obrigados a trabalhar muito mais utilizando essas tecnologias, e por falta de recursos, muitos pais aumentaram, flexibilizaram o uso das telas, e daí eu trago alguns dados também, de um comparativo de 2019 para 2021. Então, crianças de 8 a 12 anos, antes tinham uma média de 4 horas e 44 minutos de uso de tela por dia, em 2021 chegou a 5 horas e 33, e os adolescentes de 13 a 18 anos chegaram a uma média de 8 horas e 39 minutos. O que é importante a gente trazer aqui? Que numa pesquisa também feita aqui no Brasil, 50% dos adolescentes que participaram afirmam que se sentem muitas vezes viciados nos seus dispositivos, né? E aí que é um convite para nós adultos responsivos da relação ajudarmos os nossos filhos, né? E um outro dado que eu acho muito importante, né? Que o nosso papel não é proibir, não é limitar. Quando eu descobri que o meu filho precisava ter um uso consciente, o meu caminho natural era, ai, não quero que exista tecnologia, esse menino não vai ver mais nada. Não, não é sobre isso. O meu papel é moderar, acompanhar e apresentar para ele formas seguras de utilizar, né? Então, por isso que é importante o nosso relacionamento e a nossa disponibilidade para acompanhar. E daí, no TicKids 2019, numa pesquisa de jovens de 11 a 17 anos, 18% afirmaram que já receberam mensagens de conteúdo sexual, 11% já receberam pedidos para envio de fotos ou vídeos no qual eles apareciam pelados. E eu vou trazer a minha realidade como profissional de famílias que eu atendo. Eu atendo muitas famílias com problemas relacionados à tecnologia. É assustador. A gente vê a quantidade de crianças tendo acesso à pornografia, crianças e adolescentes recebendo imagens eróticas e também enviando mensagens eróticas, inclusive nos próprios jogos online. Então, é importante que nós estejamos atentos e que a gente acompanhe. O que vai proteger os nossos filhos? A nossa disponibilidade amorosa. Não adianta só eu utilizar dispositivos para bloquear esses aparelhos. O que vai ajudar é eu criar um bom relacionamento amoroso e empático para que ele sinta segurança até mim, para me trazer qualquer coisa que fuja da normalidade que a gente vai construindo juntos. E para finalizar esses dados aqui, que a gente já está falando bastante, eu queria trazer, hoje no Brasil a gente tem 24,3 milhões de crianças e adolescentes conectados na internet. 93% desses jovens usam o celular como seu dispositivo principal. E por que eu trago essa informação? Porque existem estudos que dizem que o fato das crianças e adolescentes terem acesso a dispositivos móveis como o celular aumenta a possibilidade de uso, de dependência. Por quê? Porque o celular eu levo para qualquer lugar. Lembra os dados que a pessoa está lá no meio do banho e está acessando o celular? A pessoa no meio da noite desperta e pega o celular? Então, um conselho que a gente já dá para pais e mães, principalmente dos pequenininhos, é celular não é coisa de criança. Evite, preferencialmente, que eles não tenham acesso e não tenham uso. E quando eles forem utilizar esses dispositivos eletrônicos, que sejam dispositivos maiores, TVs, computadores, porque isso vai ajudar para que ele não use em qualquer lugar, vai ajudar numa questão ergonômica. Então, é importante a gente começar a pensar sobre essas possibilidades. 18% das pessoas já dizem que se perceberam navegando na internet aleatoriamente. 20% afirma que já deixaram de comer ou dormir por causa da internet. 23% já afirmaram que se sentem mal por estarem conectados, mas eles tentam e não conseguem utilizar menos tempo. E 22% também afirmam que ficam menos tempo com famílias e amigos para estarem conectados. Quando a gente para para pensar nesses dados, a gente começa a ver que a gente precisa refletir. E para a gente entender por que a tela é tão prazerosa, por que essas crianças ficam hipnotizadas, por que nós adultos ficamos cada vez mais conectados e pegando o celular 110 vezes ao dia para ver sei lá o quê. Porque as telas, elas liberam um neurotransmissor relacionado à sensação de prazer e bem-estar, que é a dopamina. A dopamina, ela é produzida no nosso corpo, no nosso cérebro, por várias formas, atividade física, relações sexuais, mas a quantidade e a intensidade dessa liberação de dopamina para os nossos cérebros, quando a gente está na frente da tela, é muito maior. Se a gente for parar para pensar os jogos online, determinados tipos de jogo, o cérebro recebe de 8 em 8 minutos descargas de dopamina. E daí o que acontece para um cérebro que está em formação, que vai terminar de ser formado lá pelos 25, 26, 27 anos de idade? É muito prazer ficar paradinho aqui, recebendo um monte de estímulos e descargas de prazer e recompensa. E a vida real acaba se tornando chata e entediante. E é aí que a gente acaba vendo as nossas crianças, os nossos adolescentes, escolhendo ficar presos dentro dos seus quartos, parados no seu sofá ou em qualquer dispositivo, acessando as telas, porque ela entrega tudo pronto. E eles começam a perder a alegria e o prazer da vida real. Trazer só mais alguns dados de informações, mas eu acho que o nosso intuito é que a gente pensar em soluções, mas eu acho que é importante vocês saberem também. Hoje a gente tem alguns distúrbios relacionados a esse uso de tecnologia e eu vou trazer três aqui para vocês. Nós temos o FOMO, que é o Fear of Missing Out, ou seja, é uma sensação que muitos jovens sofrem, que é o medo de estar perdendo alguma coisa. Principalmente os adolescentes nas redes sociais, eles se sentem na obrigação, e isso vem da sua natureza em busca do pertencimento, de saber tudo o que está acontecendo entre os amigos, eles têm que curtir tudo, têm que comentar tudo. E daí o nosso corpo, o nosso cérebro fica estafado. Então hoje a gente tem vários casos de adolescentes, e adultos também, que se sentem naquela obrigação de estarem sempre conectados para saber o que está acontecendo o tempo todo com todo mundo. e isso acaba se transformando no problema de saúde mental também. A gente tem a nomofobia, que é aquela pessoa que não consegue se ver sem o celular, sem estar conectado. Sabe aquela sensação que você sai correndo para trabalhar e por algum motivo você esqueceu o celular e você se sente nu, pelado, parece que está faltando alguma coisa? É mais ou menos isso. E tem aumentado cada vez mais o número de jovens, adolescentes e adultos também com essa sensação. E quando a gente para para ver essas situações, a gente começa a ver o quanto a gente está se desconectando da nossa natureza humana e a gente está ficando hiperconectado. Então é como se eu não tivesse aparelho ali para poder receber uma ligação ou saber o que está acontecendo com a minha família, com os meus amigos. É como se me desse uma sensação de sufocamento. E a gente tem o mais grave, que foi recentemente, em 2021, ele entrou como uma classificação do OMS como uma doença, que é o Gaming Disorder, que é o transtorno por dependência de jogos. A gente vive casos seríssimos na China, na Coreia, de jovens que estão altamente viciados. Existem vários hospitais militares que tratam dependências desses jovens que ficam simplesmente hiperconectados. Eles perdem a noção da vida e eles ficam o tempo todo jogando. Eles defecam no mesmo ambiente, eles urinam no mesmo ambiente. Já teve casos de jovens que morreram por desidratação. E daí esse diagnóstico, ele é feito através de um acompanhamento desse indivíduo em várias esferas da sua vida de um período de 12 meses, que são relacionados à parte pessoal, familiar, social, educacional, ocupacional. Aí sim é dado, é classificado como essa doença. E daí, em muitos casos, realmente precisa de intervenções mais sérias, porque esse jovem perdeu o controle sobre a vida e ele não consegue se desconectar. Mas a gente não quer que chegue nisso. E daí, eu vou trazer aqui, o meu intuito não é ficar falando sobre os malefícios, porque hoje a gente consegue pesquisar isso em muitos lugares, mas a título de curiosidade, eu listei aqui alguns potenciais danos que crianças e adolescentes e adultos também podem ter através do uso precoce ou excessivo de telas, a fonte é da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, nós temos desde atrás os cognitivos de linguagem, que foi uma consequência que o meu filho, por ter tido acesso a telas desde muito pequenininho, teve, ele precisou fazer acompanhamento com fono, porque ele está lá vendo a tela estática, sem articulação da boca, então, obviamente, prejudicou o processo de fala dele. Perda na qualidade de sono, aumento de problemas visuais, a gente está vivendo também uma nova epidemia de diagnósticos de miopia, justamente por ficarmos muito próximos das telas, dificuldade de atenção plena no aprendizado, aumento de obesidade, dificuldade de regulação de humor, aumento da ansiedade, dificuldade de sociabilização, aumento da violência e tendência a ter mais sintomas depressivos, mais risco a exposições à pornografia, crimes de pedofilia, enfim, a lista é grande, aqui está apenas um pequeno resumo sobre as consequências e os impactos desse uso inadequado, mas para mim, o mais sério, e é o que a dor e a ferida que me dói, é que quando uma criança fica muito tempo na tela, ela está muitas vezes vivenciando o abandono e a negligência parental, né? E é aí que eu quero trazer para vocês. É possível a gente ter um uso saudável? Sim, é possível, é fácil, dependendo do estágio que a gente está, não é, mas sempre é possível, e o nosso objetivo é que as nossas crianças, os nossos adolescentes e até nós, que a gente comece a encontrar a tela sobre uma outra perspectiva, e daí qual o problema de um garoto pegar um celular para fazer fotos? É um uso positivo, né? Então, entender que é possível, sim, a gente caminhar e construir um uso saudável, mas isso vai depender sempre muito mais sobre nós adultos, da relação do que as nossas crianças e adolescentes, e o segredo para isso é o equilíbrio. Parece clichê, não é? Já diz aquele velho ditado que a diferença entre um veneno e o antídoto, né? E o medicamento é a dose, e é sobre isso, é o equilíbrio, é a dose, e é a apresentação de uma forma gradativa, devagarzinho, que a gente vai conseguindo apresentar para os nossos filhos e as nossas crianças um uso saudável. E daí, por onde que a gente começa? O que que eu posso fazer? Vamos pensar a realidade lá do Natan, desde os, sei lá, quatro, cinco meses de idade, sentadinho, vendo a galinha pintadinha, mãe trabalhava o dia todo, chegava no final do dia e colocava na tela, por onde que eu vou começar? Por onde eu comecei? E daí, o meu primeiro convite, o primeiro passo que nós precisamos dar é o exercício da auto-observação, né? É aquele exercício bem indigesto da gente olhar no espelho sem filtros, sem vendas, a gente olhar a realidade como ela é, né? E quando a gente para para pensar sobre essa auto-observação e a gente for lembrar dos dados que eu trouxe para vocês ali no início, a gente vai ver o quanto a gente usa as telas sem necessidade, né? O quanto as telas vão entrando nas nossas vidas como um escape sobre as nossas emoções, um anestesiamento, um refúgio. Quantas vezes a gente está ali olhando o aparelho celular para nada? Quantas vezes a gente resolve maratonar séries e filmes sabendo que isso vai nos desorganizar, que isso vai danificar, vai prejudicar a minha qualidade de sono, que vai me dar ansiedade. E daí, esse exercício de auto-observação, ele é muito importante porque nós entendemos que para uma parentalidade consciente, positiva e respeitosa, eu preciso ser o exemplo. E não é justo, não é correto que eu queira que o meu filho mude os seus hábitos digitais se eu não estiver olhando e me auto-observando. E daí vocês vão falar assim, mas Bruna, a gente trabalha usando as telas. Sim, eu trabalho usando as telas. Inclusive, quando eu comecei a falar com o meu filho sobre, eu ouvia muito assim, mas mamãe, você disse que as telas fazem mal para o meu cérebro e o seu cérebro, né? E daí, é uma grande oportunidade que a gente tem de dialogar com os nossos filhos e falar a diferença sobre um cérebro adulto, de um cérebro infantil e mais do que isso, dizer os motivos do uso. Então, eu explico para o meu filho que o meu trabalho, hoje, necessita que seja dessa forma, né? Mas é diferente do uso que eu tenho por entretenimento. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi repensar. Gente, eu preciso assistir série, eu preciso saber todas as séries que estão passando na Netflix. Não, eu nem tenho tempo para isso. Então, eu comecei a repensar e reavaliar o meu uso digital, né? Eu não preciso mais assistir um filme, uma série, na hora que o meu filho está aqui em casa, acordado, e daí eu vou assistir o meu filme e ele vai assistir o desenho dele. Não, se eu quero assistir um filme, eu vou esperar ele dormir e se eu tiver acordado e provavelmente eu não vou estar, eu vou lá e vou assistir o meu filme ou a minha série, né? Então, nesse caminho dessa auto-observação, a gente vai ver para um termo que eu gosto bastante e é um convite para cada um de vocês que é a gente praticar o minimalismo digital. Quando a gente faz esse exercício de auto-observação, gente, eu vou também fazer um convite para vocês fazerem isso depois. A grande maioria das pessoas depois me dizem que ficam chocadas com o resultado, quem ainda não fez. Hoje em dia, todos os nossos aparelhos, independente do modelo, a gente consegue verificar um ranking de uso, a gente consegue verificar a quantidade de horas que a gente passa em média por dia no nosso celular. E a gente fica meio chocada com os resultados num primeiro momento, porque lembra aquela pesquisa lá que o brasileiro fica em média 10 horas e 19 minutos por dia com aparelhos conectados à internet e muitos de nós passamos muito perto disso só nos nossos celulares. Então, esse é um convite para vocês e eu acho que quando a gente começa a olhar para nós com dados, com uma outra perspectiva, tudo isso começa a melhorar. Então, façam isso aí e observem. Hoje os aparelhos eles dão lá, alguns do meu, por exemplo, diz o que eu usei para entretenimento, o que eu usei para rede social, o que eu usei para trabalho. Então, é uma forma interessante da gente mapear e fazer essa auto-observação tão importante. No minimalismo digital, que é esse termo que eu trouxe para vocês, se for para a gente falar de uma forma muito simples, o minimalismo digital é o aprender a utilizar a tecnologia com mais propósito, com mais sabedoria. Sabe? É bem isso mesmo, sabe? É a hora que eu vou querer ir para o online e a hora que eu vou querer ir para o offline. Existem algumas atitudes que a gente pode fazer que vão fazer muita diferença. algumas podem ser que te dêem um desconforto num primeiro momento, mas eu recomendo que é transformador. E a primeira delas é retirem todas as notificações do seu aparelho. É transformador. E daí vocês podem falar assim, mas Bruna, meu Deus, e se for ligarem da escola do meu filho, se for urgente? Eu vou falar para vocês o que eu fiz quando eu resolvi me libertar e tirar todas as notificações do meu celular. Eu avisei todo mundo, urgente? É urgente? Liga. E se for urgente, liga muito, sabe? Aquela coisa de ligar sem parar, porque daí eu vou entender que é urgente. Porque, por exemplo, eu estou aqui dando essa aula com vocês, então vamos imaginar que minha mãe vai me ligar. Eu vou desligar aqui. Agora, se minha mãe ligar três vezes seguida, eu vou falar, gente, só um minutinho que eu acho que está acontecendo alguma coisa perigosa aqui. Então, é a gente começar a ver o quanto a gente se coloca muito suscetível para a tecnologia ocupar muitos espaços na nossa vida sem necessidade. Eu não preciso toda vez que eu escuto um bip do WhatsApp ou de algum outro aplicativo pegar ali para ver o que é. Eu não preciso ficar vendo toda vez que vier uma notificação de um aplicativo de uma loja X ou Y que eu me cadastrei. Então, retirar as notificações é um ótimo caminho para a gente começar a praticar esse minimalismo digital e daí a gente pega o celular com mais propósito. Ah, de meia e meia hora eu vou pegar então aqui e vou dar uma olhada no WhatsApp para ver se tem algo urgente. A gente repensar as redes sociais. Eu preciso mesmo ter todas as redes sociais que estão aí no momento. Ah, Instagram, TikTok, sei lá o quê. Não, será que eu preciso? O quanto essas redes sociais me alimentam, me fazem me sentir melhor e o quanto essas redes sociais drenam a minha energia. Eu costumo dizer que a gente acorda com um copinho cheio de energia aqui no topo e conforme o dia vai passando, essa água vai evaporando para na hora que a gente for dormir essa última gota de vitalidade e de energia evaporar para a gente dormir e descansar. O uso da tecnologia digital sem propósito ela drena a nossa energia. É capaz de chegar 11 horas da manhã e a aguinha já evaporou toda porque eu fico demandando energia onde eu não deveria, eu perco a produtividade, eu começo a ter ansiedade, eu começo a me conectar com coisas que não me fazem bem. Então, um caminho é a gente repensar sobre as tecnologias que a gente usa com mais propósito. A lista é grande de possibilidades para a gente buscar esse minimalismo digital. Um deles, inclusive, é se eu preciso ir na academia o tempo todo com fone de ouvido, ouvindo uma aula, ouvindo música, ouvindo um podcast, ou eu posso, hoje, resolver caminhar ouvindo o som da natureza, ouvindo os sons do meu passo, ouvindo os sons do passarinho, sentindo a vida acontecendo aqui agora. Então, quando a gente começa a tentar encontrar esse equilíbrio, o ganho é muito grande para nós e automaticamente para os nossos filhos porque vamos lembrar, nossos filhos aprendem através do nosso exemplo. Um outro hábito que eu tenho hoje de minimalismo digital é eu só leio livros físicos. Eu sei que tem o Kindle, eu sei que ele tem um resumo maravilhoso que confesso que às vezes para trabalhar eu falo, poxa, a vida era tão mais fácil eu pesquisar um tema ali, mas quando eu pego um livro e eu leio na rede do lado do meu filho e ele pega também um livro e um gibi, eu estou dando um bom uso, eu estou dando um bom hábito para ele. Então, na hora que a gente vai ter um momento, é muito comum aqui, por exemplo, às vezes a gente deita na rede cada um do seu livro e a gente está lá cada um vivendo o seu mundo no mundo analógico e não no mundo digital. Um outro passo depois desse exercício de eu olhar no espelho sem filtros, por favor, e buscar e pensar o que eu posso fazer para ter um uso mais consciente, mais equilibrado, com mais propósito, é um outro caminho muito importante e confesso que ele é bem indigesto que é o caminho da autorresponsabilidade. Eu ter a honestidade emocional de primeiro comigo refletir porque que eu, Bruna, com formação, faculdade, pós-graduação, teoricamente consciente, deixei o meu filho desde os cinco, seis meses de idade ter acesso às telas. Primeiro, por desconhecimento, sim, mas voltou um bom senso por quê? Porque era muito mais fácil para mim, sendo mãe solo, precisando ter que sobreviver de trabalhar o dia todo cansada, estressada, era muito mais fácil eu chegar em casa e ligar a TV e o computador para ele ficar vendo o desenho porque daí ele ficava quietinho, porque ele não iria me dar trabalho, porque eu ia fazer o almoço ou jantar rapidamente, né? Então, quando a gente começa a pensar e refletir com muita honestidade para nós, não é para dizer para Bruna, não é para dizer para o João, para a Juliana, para ninguém, é para você. Quando eu olho de verdade e entendo o porquê que eu entrego a tela para o meu filho, eu começo a me conscientizar e isso é transformador. Lembra, mais uma vez, a culpa é um grande convite para a gente se movimentar e não ficar mais no mesmo lugar. Porque que eu, quando ia no restaurante, eu dava um celular velhinho e deixava ali na mesa, apoiada no copo para o meu filho assistir desenho, porque eu não queria que ele desse trabalho, porque eu queria sentar lá e conversar com os adultos, porque eu não queria ficar correndo na área kids com ele, porque eu queria paz. Isso me faz ser uma mãe melhor ou pior? Não, mas era a realidade que eu vivia naquele momento. E a partir do momento que eu comecei a trazer para mim esse papel de responsabilidade e sendo muito honesta do porquê eu fazia, fica mais fácil eu começar a querer fazer diferente. E é possível fazer diferente, sim, mas eu preciso passar por esse lugar para que eu saia do automático de entregar a tela para o meu filho o tempo todo, porque nós entregamos as telas para os nossos filhos na grande maioria das vezes sem necessidade. É diferente. eu, mãe solo, doente, passando mal, morrendo aqui em casa, é óbvio que ele vai ficar na tela porque eu não tenho energia para nada. Agora, quando eu vou buscar o meu filho na escola, eu preciso entregar um tablet ou um celular para que ele vá no trajeto de 10, 15, 20 minutos ficar na tela? Ou eu posso aproveitar aquele momento para a gente conversar e saber como foi o dia dele e dizer como foi o meu? Ou a gente pode aproveitar para fazer um exercício lindo que é observar? Hoje, a minha realidade, a minha família mora longe, então, nas férias são 8 horas de viagem, eu, Natan e a Janice, uma das minhas cachorras. E hoje, nós viajamos sem telas, ou melhor, a tela está ligada com o Waze, que eu utilizo lá para o GPS, ou às vezes a gente coloca algumas músicas, um podcast de histórias de contar, e o meu filho viaja 8 horas sem telas. mas quem assumiu o papel? Eu, o meu papel é o que eu posso fazer para que 8 horas de viagem fique legal para o meu filho para eu não precisar oferecer a tela. Está errado oferecer a tela em uma 8 horas de viagem? Não estou julgando, mas eu estou querendo dizer que sim, é possível fazer diferente. Então, o meu papel é o banco de trás, eu adulta falo, bom, vou levar um monte de coisa, então vai um monte de joguinho, vai bonequinho, vai bolinha, vai massinha, vai uma bandeja de café da manhã com canetinha e papel. E assim, ele vai tendo repertório nesta viagem, além de viajar e contemplar a última viagem, ele ficou boa parte da viagem olhando pela janela mesmo, e a gente conversando. Então, a gente, quando traz esse papel de autorresponsabilidade, a gente começa a ver que a grande maioria das vezes eu não precisava entregar a tela. Ah, mas eu preciso fazer o almoço. Gente, põe a criança para brincar com você para fazer a comida, você vai fazendo ela se sentir pertencente, ela vai se conectar com o alimento, provavelmente ela vai melhorar até a qualidade alimentar dela, vai demorar um pouco mais? Vai. Vai sujar um pouco mais? Vai. Mas se a gente quer ter filho, a gente tem que entender que filho vai dar trabalho, vai demandar de nós, né? Então, esse é um caminho muito importante, potente para a gente continuar nesse processo desse equilíbrio. E o que que a criança e o adolescente e nós adultos encontramos na tela? A tela conecta. O que que o Natan via na tela? Ele via, ele se sentia pertencente. Eu me lembro com muita dor no coração quantas vezes eu estava, sei lá, fazendo alguma coisa aqui, o meu filho brincando e ele olhando para mim, os seus olhinhos me procurando e eu estava lá, cansada, sobrecarregada, cheia dos checklists, tanta coisa para fazer. Eu não via ele. Quem via o Natan? A tela, a galinha pintadinha, o Pocoyo, os desenhos que ele assistia, né? Por quê? Porque ele era visto pela tela. Então, eu gosto de trazer para nós essa importante constatação. A tela preenche vazios na falta da conexão real, do relacionamento real, eles encontram o quê? Eles encontram na tela pertencimento. Na tela eles encontram conexão. E daí é justo quando eu, Bruna, descubro que está errado, que faz mal e eu vou tirar essa tela de qualquer jeito. Eu vou tirar aquilo que preencheu os vazios no coração do meu filho de qualquer forma. Não é cruel, é violento e por isso que eu convido vocês a fazer esse caminho que eu estou trazendo para vocês. Para que a gente assuma o nosso papel de adultos responsivos e que a gente entenda que para eu tirar a tela eu preciso preencher os vazios que a tela preencheu. e como que a gente vai fazer isso? A gente vai, primeiro de tudo, investir no relacionamento. A gente vai se colocar disponível e talvez nesse primeiro momento eu vou ter que usar a tela para me conectar com o meu filho. Talvez eu vá realmente falar, meu Deus, vamos pensar num cenário aí de um adolescente que fica o dia inteiro dentro do quarto jogando joguinho. eu não vou pegar e falar eu vou te pegar esse Wi-Fi eu não aguento mais não. Eu vou bater na porta do quarto e vou falar filho, nossa, você está jogando que jogo é esse? Ai, que é? É de tiro a estratégia? Me explica. Ai, sabe, eu sou da época do Atari, sabe? Eu vou começar a me interessar por aquilo que preenche ele. Ai, deixa eu jogar uma partida com você? Como que é? Eu vou começar a me colocar disponível, eu vou começar a me colocar no relacionamento para ele. Lembra que a tela preenche vazio, a tela é a busca por conexão. Se eu começo a me colocar disponível e investir no relacionamento, a tela vai perdendo espaço e eu falo isso no lugar de fala, né? Quanto mais eu fui me colocando disponível para o Matan, menos a tela foi ficando importante, sabe? Então, olhe para o seu filho, veja o que ele gosta de fazer, né? Então, se é uma criança pequena, o que ela gosta de brincar? Ela gosta de brincar de carrinho de bola? Vou começar a promover isso. Vou tentar me colocar mais disponível. Talvez você já tenha ouvido que a gente tem que ter um tal do tempo de qualidade com os filhos. Esse tempo de qualidade deveria ser todos os dias. E uma vez eu ouvi falarem assim, não, 15 minutos é suficiente. Gente, quanto mais eu puder dar a minha atenção e a minha disponibilidade, melhor. Claro, se eu não tenho nada para dar e eu conseguir dar 15 minutos, 15 é melhor do que nada. Mas, entenda, se eu me coloco disponível, as coisas preenchem. Hoje, antes de eu começar essa aula, o que que eu fiz? Eu me coloquei disponível para o meu filho, eu fui lá, a gente brincou juntos, nós almoçamos juntos, a gente se relacionou. E daí eu olho e falo, filho, agora a mamãe vai trabalhar, tá? E você vai, então, agora assistir o seu tempinho de tela enquanto a mamãe vai dar aula e quando acabar, você vai assistir o quê? Ah, eu vou querer assistir Pokémon, que ele está na fase do Pokémon. Ah, então, hoje, excepcionalmente hoje, ele vai assistir duas horas de tela seguida e quando acabar o sexto episódio, você desliga a tela. Então, tá bom. Eu espero que no final dessa aula meu filho apareça por aqui porque deu seis episódios, mas pode acontecer dele não desligar e eu não vou brigar com ele porque o papel é meu, eu sou adulta, eu tenho cérebro desenvolvido, a grande maioria das vezes ele desliga. Por quê? Porque eu fui aos poucos apresentando para ele novos caminhos e novos repertórios, mas para chegar no Natan de agora, eu precisei me colocar muito mais disponível do que eu sou hoje. Por quê? Porque para tirar a tela eu precisei me colocar presente. E daí, gente, vamos caminhar por esse caminho, né? Vamos lembrar, a gente vai se olhar no espelho, a gente vai se auto-observar, a gente vai ter essa honestidade emocional da auto-responsabilização. Eu entendi que a conexão me coloquei disponível no relacionamento. O que que eu vou fazer agora? Como que a gente vai resolver essa situação? A gente vai conversar com os nossos filhos e a gente vai ser muito honesto com eles. E agora eu vou dizer para vocês o que eu falei para o Natan. Natan, sabe, filho, a mamãe não sabia que crianças devem ter um uso mais saudável de tela, sabe, amor, quando eu era criança a gente ficava vendo TV o dia todo. Tá certo que eu só podia assistir os desenhos de manhã que era o horário que passava lá na Globo, né? Mas eu não sabia, amor, né? E eu tive acesso recentemente às informações, eu fiquei muito chocada que, inclusive, você quando é bebê não deveria nem ter sido exposto à tela até dois anos. E sabe, filho, não dá para voltar atrás, mas agora a mamãe entendeu que eu podia e devia ter agido diferente. Então, primeiro de tudo, eu queria te pedir muito desculpa, sabe? Desculpa pelo meu desconhecimento e desculpa, amor, porque quando eu te deixava ali na tela acabava ficando mais fácil para mim. Sabe, filho? E hoje, eu sabendo tudo que eu estou sabendo e você é tão importante, eu te amo tanto, eu não posso mais continuar deixar a estar como estava. Então, por isso que, mais uma vez, eu quero te pedir desculpa, porque isso pode ser que te traga um desconforto e te dizer que a gente vai precisar mudar, né? Mas não é justo você que, de repente, num final de semana ficava seis horas vendo desenho, num final de semana chuvoso, que eu queira que você, de repente, vá assistir duas horas de tela, porque é o que recomenda a sua idade. Não, meu amor. Então, a gente vai começar a diminuir esse uso de uma forma gradativa. E daí, eu vou trazer o meu filho para fazer parte desse processo e eu vou falar, filho, vamos construir isso juntos, já que a mamãe não sabia e agora a gente precisa mudar, porque é muito sério eu continuar deixando do jeito que está, você é importante, eu preciso cuidar de você, né? Você me foi confiado para eu cuidar de você, né? Então, eu quero que você faça parte desse processo. E daí, eu trago a criança para fazer parte da construção. Filho, qual é o desenho que você mais gosta de assistir? Ah, eu gosto mais de assistir Pokémon. Então, ótimo, então a gente vai continuar assistindo Pokémon. Claro, se for um conteúdo dentro da recomendação, enfim. Ah, filho, qual é o momento que você mais gosta de assistir desenho? Ah, eu adoro assistir desenho quando eu volto da escola. Tá bom, então, então esse a gente vai manter. E daí, eu vou construindo com ele. Daí, pode ser que ele falasse assim, não, não, eu adoro assistir desenho na hora de comer. a gente vai caminhar em outros caminhos aqui sobre alguns pilares de uso consciente e quando o que ele quiser não for mais possível, que inclusive não é recomendado que crianças se alimentem utilizando telas, né, eu vou explicar, falar, filho, nossa, você acredita que a mamãe também errou nisso? Não sabia, mas eu descobri que faz muito mal, meu amor. Então, a gente vai precisar começar a tirar a tela primeiro na hora da refeição. Aqui na minha casa, quando a ficha caiu, eu já tive, já tive a fase da refeição, mas eu não tava mais, eu tirei a tela na hora de dormir, porque aqui era isso, ele acordava, eu ligava a TV e na hora de dormir eu desligava a TV, né, e daí entendendo que era importante pra ele ter uma qualidade de sono, que as telas fossem desligadas pelo menos uma hora antes de dormir, foi o primeiro lugar que a gente começou a diminuir de forma gradativa e foi indo assim até o que a gente tem hoje, tá? Importante, a gente precisa ter muita paciência e empatia com os nossos filhos, por isso que é importante a gente lembrar quem entregou as telas, não foram eles, os nativos digitais que falam, gente, a criança não nasce sabendo usar a tela, ela tem mais facilidade, mas quem entregou a tela fomos nós, né, então eu preciso entender que ele vai ficar estressado, que ele vai ficar impaciente, que ele vai falar que tédio, eu não sei o que fazer e daí é mais uma vez o meu papel de me colocar amorosamente disponível e validar, ai amor, tá ruim ficar sem a tela, né, ai desculpa, né, filho também, a mamãe te deixou mal acostumada, não é verdade? Ai, e agora, você quer um abraço? Você quer jogar carteado com a mamãe? Você quer brincar de massinha? Vamos jogar bola? Né? Tenha paciência, não brigue, não critique, e tenha consistência, constância. Se hoje pode assistir a tela antes de dormir e amanhã não pode, a criança perde uma previsibilidade, fica confuso demais para ela, então é preferível que a gente comece de uma forma gradativa, eu vá diminuindo aos poucos e sempre explicando que isso vai acontecer, que é importante até a gente encontrar um equilíbrio do que eu ficar oscilando e sempre que necessário façam ajustes porque tudo que é duro e rígido demais quebra e nós precisamos encontrar um equilíbrio, então a gente vai fazer ajustes sempre que for necessário. Daí, gente, quando eu fui tendo as consciências, a primeira informação que chegou para mim era o tempo de tela, eu tive acesso a essa recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, eu confesso que eu fiquei bem depressiva, eu falei, misericórdia, fiz tudo errado com o meu filho, acabou com o cérebro da criança e é importante a gente ter acesso a essa informação, então hoje, aqui no Brasil, a recomendação é que crianças menores de dois anos não tenham exposição nenhuma às telas, exceto para fins relacionais, exceto por uma videochamada e eu gosto de dizer que a videochamada é mais para atender as demandas e necessidades do adulto porque a criança não vai entender muito bem o que está ali, mas nesse caso, o pai está viajando, a mãe está viajando, a gente faz ali uma videochamada rapidamente, até porque ela nem aguenta, ela nem consegue ficar muito tempo ali focada, entendendo o que está acontecendo, mas o ideal é que até os dois anos não tenham exposição nenhuma porque é uma grande janela de oportunidades do desenvolvimento da infância, essa primeiríssima infância e a criança ela aprende se relacionando, conversando, explorando, correndo, pulando, pegando e a tela não faz nada para esta criança, ela só desorganiza essa criança e atrasa os seus processos de desenvolvimento. De dois a cinco anos a recomendação é de ir até uma hora por dia, sempre com supervisão, preferencialmente que não seja uma hora contínua, de seis a dez anos até duas horas por dia, a mesma regra, sempre com supervisão e preferencialmente esporádico, hoje eu excepcionalmente vou deixar o meu filho ali assistir duas horas de tela para ficar melhor porque eu estou aqui com vocês. A nossa realidade real aqui normalmente é espaçado esse período de tela, mas o meu filho também faz parte desta construção. Então às vezes ele quer assistir um filme que tem uma hora e meia, daí a gente conversa. Filho, você quer mesmo assistir esse filme? Olha, só que esse filme é uma hora e meia, depois você vai poder assistir só mais um episódio de 20 minutos do Pokémon depois que você parar a brincar, a gente for passear com os cachorros ou a gente for fazer dever de casa. Então entender que se a gente puder fracionar é sempre melhor. E os adolescentes de 11 a 18 anos a recomendação é até 3 horas por dia e eu custo dizer que é uma utopia da nossa sociedade atual, porque a gente é hiperconectada, as escolas estão tecnológicas e hoje os nossos jovens estudam pelas telas. Então, para o cenário do adolescente é muito mais difícil a gente querer que eles fiquem até essas 3 horas por dia. O que vai fazer a diferença e o que vai ajudar esses jovens adolescentes a ter um uso mais saudável são outros pilares que a gente vai trabalhar aqui? No tempo de uso de tela eu gosto de dizer o seguinte, quando eu fui ampliando meu olhar e saí daquele lugar que eu não queria que existisse telas no mundo, lembra? Sim. Quando eu fui parando, aquietando o coração eu falei, gente, pera lá, tempo de tela não é tudo, né? Porque não basta eu querer que o meu filho cumpra a recomendação da tempo de tela, então eu tenho uma criança, sei lá, de 3 anos, ah, ele vai ficar no máximo uma hora e o que essa criança vai fazer o resto do dia? Ela vai ficar sozinha? Né? Então, eu adulto preciso criar repertório e entender que uma criança pequenininha ela vai querer que você brinque junto com ela e daí cabe a nós sermos criativos e nos organizarmos para isso. Precisamos ampliar o olhar quanto ao uso de tela porque, por exemplo, às vezes chegam famílias até mim e falam, não, imagina, meu filho está lá, há 3 aninhos, nossa, assiste 40 minutos só de tela. Tá, quando ele assiste tela? Ah, ele assiste, né, onde? Ah, ele assiste a tela na hora que ele está almoçando. O que adianta estar lá dentro do recomendado? Ah, não, ele assiste tela quando ele volta da escola no final do dia que é o único horário que eu estou em casa antes de trabalhar. Pera lá. Então, se eu fico muito preso só ao tempo de tela, eu deixo de ver o todo. Então, às vezes, essa criança que fique um pouco a mais, mas não é na hora da refeição, mas que não está substituindo um relacionamento importante dela estar lá com seus pais, com seus cuidadores, então a gente precisa ampliar isso e lembrar que exceções podem acontecer, faz parte do processo, né? Então, eu, quando eu tomei minha vacina do Covid, a primeira eu fiquei muito mal, eu falei, gente do céu, eu não tenho forças para nada. foi um dia que a tela ficou o dia todo ligado, porque não tinha o que fazer, era uma exceção, né? Mas daí eu, mais uma vez, adulta, consciente, expliquei para ele porquê, e tive consciência que no dia seguinte ele ia estranhar, né? E daí, mais uma vez, eu ia começar todo esse processo de dialogar com ele, né? Um outro exercício que eu acho maravilhoso para a gente não ficar muito preso nessa questão de tempo de tela, é um exercício que até a Academia de Pediatria do Reino Unido sugere, porque eles, depois de dois, três anos, eles não ficam muito presos em tempo, né? Como aqui no Brasil a gente tem as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas eles dizem que se a gente começar a ver o que a criança tem que fazer no decorrer do dia dela, acaba sobrando muito pouco tempo para a tela. Então, vamos imaginar, né? O seu filho tem lá, vamos trazer o Natal, ele tem sete anos, então a recomendação, a média de horas de sono dele é de nove a onze horas por dia. Então, vamos lá que ele dormiu dez horas por dia, ele estuda na escola de manhã, ficou lá cinco horas na escola, ele faz uma atividade física todo dia ou comigo, e eu vou preenchendo aqui, item por item. Aí a gente sai para brincar ao ar livre, a gente brinca em casa, ele brinca sozinho, tem as tarefas escolares, tem os momentos que a gente está fazendo as refeições e as rotinas de higiene, tem um momento de interação, de diálogo nosso. Se eu começo a preencher esses horários, acaba sobrando pouco tempo para a tela, né? E daí eu começo a ver que o meu filho está tendo uma vida dinâmica funcionando, e a tela é uma pequena parte da sua vida, né? Então, esse é um exercício que pode ajudar vocês, e com relação aos tempos de uso, é importante a gente pensar que diálogo antes do uso ajuda muito, que é o que eu fiz aqui com o meu filho, é o que eu faço todos os dias, a gente conversa o que ele vai assistir, daí a gente pensa juntos da melhor forma. Ah, então, hoje, por exemplo, ele escolheu o Pokémon, cada desenho, cada episódio são 22 minutos, filho, então, ó, vamos fazer o seguinte, hoje você vai assistir seis episódios, você ainda vai ter uma lambuja que você vai ganhar uns minutos a mais ali, tá bom? Então, depois que der seis episódios, você desliga? Ou, para uma criança pequenininha, olha, a gente vai assistir um episódio agora aqui do show da Luna, tem cinco minutos, filha, a gente vai assistir dois episódios, tá bom? Beleza, daí quando acabou o primeiro episódio, eu vou lá e vou falar para o meu filho pequenininho, amor, ó, já foi um episódio, lembra que é dois? Então, ó, agora é o último episódio combinado, e quando acabar esse episódio, a gente vai brincar de casa, vai brincar de massinha, né? Eu estou dialogando antes do uso e já estou dizendo o que a gente vai fazer depois, né? E daí, quando chegar o segundo episódio, filha, quem vai desligar a TV, a mamãe ou você? Né? Você coloca a criança para participar, daí a criança vai chorar, ah, eu quero assistir mais, ah, amor, eu sei, você quer, né? E daí, às vezes, você avalia, às vezes, você fala, então, tá bom, amor, a gente vai assistir mais um episódio, mas é o último, tá bom, né? E daí, quando ela for desligar, você vai usar essas estratégias, ela vai chorar, você vai lidar, amor, eu sei, né? É tão legal assistir o desenho e eu também gosto de estar junto com você. E o que você acha da gente agora? Você quer fazer o quê? Você quer colorir a revistinha ou a gente vai brincar de pular corda lá fora? Sabe? Assuma o nosso papel, né? E essas estratégias para encerrar esse tempo de tela, eu costumo dizer assim, eu não gosto dos aplicativos limitadores, porque eu acho que gera uma fonte de estresse para a criança, eu acho que nós, humanos, vamos fazer muito bem esse papel de nos conectar com a criança, de relar nela, de explicar e a gente fazer junto. Então, sejam curiosos e usem estratégias para a gente poder desligar e acabar esse período de uso. Um outro fator muito importante é sobre conteúdo, né? Não adianta lá o meu filho estar bonitinho seguindo as recomendações e ele está assistindo conteúdo inapropriado para a idade dele. E hoje, gente, a gente vive um problema muito sério. Para além do tempo de tela, hoje eu vejo com os meus estudos e nos meus atendimentos que hoje o conteúdo eu acho que é um dos piores problemas que a gente tem, né? São crianças assistindo séries e filmes inapropriados para elas, né? A gente vai no cinema e a gente vê crianças em salas de cinema que não deveriam estar, né? A gente está ali no automático assistindo tela, assistindo jornal nacional e a minha criança está aqui brincando vendo as tragédias do mundo, né? Então, um outro fator importante para esse uso consciente e equilibrado é o conteúdo. E aqui algumas dicas para vocês. Se possível, assista todo o conteúdo que o seu filho for consumir. Se puder assistir antes, melhor ainda, porque daí você já tem uma previsibilidade para saber se ele vai de fato poder assistir ou não, tá? Atenção com a tela passiva que é o exemplo que eu dei do jornal nacional. É muito importante a gente tomar cuidado com isso. A criança está ali brincando, mas elas prestam atenção em tudo e a infância é um território lindo para elas verem um mundo bom, né? Elas não precisam se deparar com... coisas difíceis que acontecem no mundo dos adultos, né? Então, tomem cuidado com o que você está assistindo quando a sua criança estiver perto. Verifique a classificação indicativa. Ela existe por um motivo, né? a classificação, ela avalia uma série de fatores para ver o que é melhor para a faixa etária. Para um universo de adolescente, eu costumo dizer que o relacionamento é muito importante. Então, você tem um filho de 12, ele quer ver uma série de 14. Daí, eu acho que até vale a pena você conversar, tentar entender por que ele quer assistir, de repente, dizer para ele por que é dito para não assistir, mas se ele quiser, mesmo assim, talvez você assista junto, porque lembra? Adolescente é uma outra fase, a gente tem que se relacionar, né? E eu acho que o relacionamento é o mais importante, né? E daí, você está acompanhando, mas para as crianças, e aqui é muito claro, o Natan tem consciência que ele vai assistir e vai jogar jogos, né? Quando for o caso, condizentes aos nossos valores, os meus valores que eu quero apresentar para ele e a classificação indicativa. Utilize filtros parentais e a minha ideia é para aumentar a segurança do dispositivo, né? Principalmente sobre essas possibilidades de exposição a conteúdos pornográficos, né? E hoje a gente consegue configurar de várias formas, tem o Family Link que é gratuito, é autoexplicativo, você consegue fazer as configurações sem maiores problemas. Configure os aparelhos de modo que a criança não consiga baixar jogos e aplicativos sem o envolvimento de adultos. É muito comum, hoje em dia, crianças, uma amiguinha do meu filho, inclusive, esses tempos atrás, comprou vários desenhos na TV por assinatura, tem o caso do menino que comprou um monte de McDonald's e não ganhou o brinquedo que ele queria do McLeish Feliz. É engraçado, mas é muito perigoso, é uma responsabilidade que não é da criança, é nosso como adultos, né? Então, a gente se antevê sobre essas questões. Alguns outros pontos importantes de conteúdo que são perguntas para vocês refletirem se é um conteúdo adequado à idade do seu filho, se ele é algo de qualidade. Aplicativos gratuitos, eu costumo dizer que tudo que é gratuito, algo é o produto e daí normalmente somos nós, então, eu acho que vale a pena, às vezes, a gente, se o teu filho está jogando um jogo que seja um jogo pago para não ter propagandas que aparecem no meio, enfim, avaliem sempre essa questão do gratuito. Se o conteúdo desse aplicativo é coerente com os valores e princípios familiares e sempre que possível priorize conteúdos que vão agregar valor, que tenham uma potencialidade de ser educativo, que vai estimular raciocínio lógico, criatividade, leitura, atividades físicas, enfim. E daí, finalizando o conteúdo, outras dicas importantes, tem esse site, o Common Sense Media, que você consegue lá ver avaliação de desenhos, de jogos, de vários profissionais multidisciplinares, então, eu acho que é interessante antes da gente apresentar algo para os nossos filhos a gente saber um pouco mais sobre. E uma coisa que funciona muito bem aqui é conversar e construir com o teu filho conteúdos que ele pode acessar todos os dias e os conteúdos que vão ser de vez em quando e conteúdos que são proibidos. Isso ajuda bastante. Então, aqui, conteúdos educativos pode sempre, meu filho gosta muito de ver outras crianças jogando, porque a gente tem muito cuidado com relação a jogos aqui. Agora, esse ano que ele começou a ter um videogame que eu optei em ser um videogame antigo na TV, não é online, combinamos o dia e o horário, enfim, e tá se saindo muito bem, mas ele gosta de ver, daí eu falo, filho, ficar vendo os outros jogar não é um conteúdo que agregue valor, mas a gente pode assistir uma ou duas vezes na semana. Antes era uma vez na semana, só que eu percebi que quando ele vê outras crianças jogando, né, ele fica criativo e ele faz os seus jogos. O meu filho, ele faz joguinho de papelão, ele pega um monte de sulfite e faz as fases dos videogames e daí eu entendi que aumentar um dia nesse conteúdo de vez em quando seria positivo porque estava estimulando ele fora das telas a fazer coisas positivas, tá? Outro pilar importante sobre o uso de telas é onde comer, né, e os órgãos de pediatria no mundo são unânimes e em dizer que não é recomendado que nós nos alimentemos na frente das telas, né, então, e também no quarto, né, nos momentos da refeição, é muito sério quando a criança come na frente da tela e a gente usa esse recurso por puro desconhecimento, principalmente quando elas começam com a seletividade alimentar, mas é uma violência com a criança porque ela se desconecta do seu corpo, ela perde as noções de saciedade e o mais triste de tudo, ela perde a oportunidade de se relacionar com seus pais, né, eu até trago esse dado da Associação Americana de Pediatria que foi dito, né, uma pesquisa deles que adolescentes que fazem refeições com seus familiares lidam melhor com o cyberbullying e estão menos propensos a se envolverem em abuso de substâncias ilícitas, né, ou desenvolvam problemas relacionados à saúde mental, ou seja, isso aí é relacionamento, tá? Quando? Quando eu vou poder usar essas telas? É importante definir e construir isso com o seu filho, né, e mais uma vez, é muito nocivo o uso de tela antes de dormir para todos nós adultos também. Então, né, por exemplo, no meu processo de mudança, vamos tirar as telas antes de dormir e foi a coisa mais mágica que aconteceu porque além, a gente já tinha a rotina de história, mas eu comecei a ver o quanto o meu filho me entrega preciosidades sobre ele antes de dormir. É a noite que ele fala como foi o dia da escola, sobre as coisas que aconteceram com ele, como ele está se sentindo. Então, quando eu começo a estudar e estruturar com o meu filho os momentos que ele vai poder usar a tela e construindo com ele quando ele quiser é porque eu queria assistir a tela antes de dormir e daí não é não porque não, é explicar porque a luz da tela vai prejudicar a produção da melatonina que é o hormônio do sono que é um indicativo do nosso corpo que vai nos dar sinais de que a gente está cansada e precisa dormir e que o sono é importante e a gente vai conversando com eles. Ah, Bruna, mas a gente quer fazer cineminha sexta-feira na nossa casa porque é uma rotina. Gente, tudo bem, só que às vezes você pode antecipar o horário ou não, não pode, mas assim, é uma exceção, é um momento familiar, é um relacionamento construído, né? Tudo que está sendo dito aqui não é para a gente ser ferro e fogo. Encerrando, gente, um outro pilar fundamental para esse uso consciente de tela é o como. É a gente começar desde pequenininho a trabalhar com os nossos filhos a cidadania digital para que as crianças e os adolescentes saibam e compreendam como eles devem usar, como eles devem se portar nesse mundo virtual porque eu estou aqui com o computador parado na minha frente mas tem 94 pessoas cada um num lugar diferente conectado comigo, né? E eu preciso ajudar, orientar e conduzir o meu filho desde pequenininho até que ele estiver bem grandão a informações para como usar essa tela de uma forma mais segura. Esse como é muito amplo seria uma aula só sobre cidadania digital mas eu acho que é tão importante a gente trazer para eles primeiro que a internet não é terra sem lei o fato de eu ter um nickname de eu ter criado um nome lá cheio de arroba de número de sei lá o que não quer dizer que eu não seja rastreável que eu não seja localizável, né? Hoje a gente tem o Brasil ele é referência no marco legal de cidadania a gente tem legislações muito avançadas sobre essa temática e é importante trazer para eles que a internet é um lugar de regras de boas condutas e daí cabe a nós orientarmos e daí várias coisas que eu acho que é importante vocês trazerem para eles o primeiro e isso serve desde pequenininhos é a gente falando sobre os tipos de uso então eu estou aqui com meu filho eu vou pegar o celular eu vou dizer o que eu vou fazer para ele filho, olha mamãe pegou o celular aqui agora porque eu vou pagar uma conta no banco você acredita filho, que hoje eu nem vou no banco eu pago tudo aqui no aplicativo eu estou dando para ele informações sobre formas de uso agora filho eu vou responder uma pessoa que está fechando o atendimento com a mamãe agora eu quero ver um vídeo qualquer aqui sabe, eu vou falando para ele sobre os tipos de uso trabalhar a questão da segurança digital gente a gente está muito exposto a gente não sabe fazer senha gente a quantidade de pessoas que usa senha 1, 2, 3, 4, 5 é surreal eu mesma agora eu vou falar porque eu não uso mais antigamente eu tinha um padrão maravilhoso porque tem que ter letra maiúscula minúscula caractere lembra? então antes eu tinha uma senha que era tipo assim Bruna com letra maiúscula arroba 2 asterisco tudo tudo era igual gente a chance dessa senha ser quebrada por um hacker e eu sofrer problemas sérios com isso é muito grande então eu vou falando sobre a segurança sobre de repente eu usar um gerenciador de senha de eu criar senhas mais longas com caracteres números da importância de eu não usar data de nascimento sabe? e eu vou trazendo informações para aumentar essa segurança digital sobre a privacidade eu não vou expor o meu filho aonde ele estuda você quer tirar uma foto bonitinha do seu filho e publicar põe um coraçãozinho na frente do louco da escola do seu filho a gente não sabe quem está do outro lado a gente não sabe as pessoas que acessam as coisas que nós utilizamos hoje a gente vive a moda do golpe do whatsapp as pessoas pegam a sua foto recentemente mandaram para minha mãe mãe minha foto todos os meus dados então a gente está muito suscetível a isso então a gente tem que pensar o quanto a gente entrega de graça eu vou viajar daí eu posto lá eu tenho a foto da porta da minha casa o bandido fala gente que fácil já sei onde mora já sei que está viajando tem cachorro levou o cachorro para viajar sabe então a gente está expondo a gente a nossa privacidade de uma forma muito ampla e desorganizada e é importante a gente adulto refletir sobre isso e ensinar para os nossos filhos desde pequenininho né expor antes de eu pôr um vídeo do meu filho uma foto do meu filho eu vou perguntar para ele se ele quer se ele autoriza se é possível a gente tem o sexting né acabando que é a questão dos envios de fotos íntimas né então conversar com seu filho uma vez na internet sempre a internet falar sobre o cyberbullying sobre fake news notícias falsas os desafios que tantos jovens têm perdido a vida e nesse caso eu bato na tecla que o que salva esses jovens são bons relacionamentos uma pessoa que vive num ambiente amoroso empático que há um espaço para o diálogo ela certamente não cairá nesses desafios primeiro porque ela não vai querer se conectar a qualquer custo ela não vai querer se sentir pertencente a qualquer custo e tudo que ela achar estranho ela sabe que ela vai encontrar um lugar seguro para chegar até os seus pais e conversar sobre isso falar sobre denúncias como denunciar quando se depararem com algum conteúdo inadequado lembrando sempre o diálogo é fundamental e é a base para que os nossos filhos tenham um uso consciente de telas e algumas dicas de ouro para finalizar que eu acho que ajudam bastante também é meu filho adolescente ele fica no joguinho gente compra fone de ouvido de qualidade né por quê? porque não dá para tirar o fone da geração deles ai faz parte da vida deles agora eu posso oferecer um fone de ouvido de qualidade que vai atender a recomendação dos máximos de decibéis para não prejudicar a qualidade auditiva do meu filho sabe orientem façam isso usem colíriozinhos lubrificadores de olhos para a gente poder manter a lubrificação dos nossos olhos isso ajuda também tem um outro exercício maravilhoso que é você a cada 20 minutos de uso de tela isso serve para nós adultos a gente para pelo menos por 20 segundos e a gente tenta olhar para uma distância longe sei lá de 6 metros intervalos de uso é importante a ergonomia em vez de eu posso de repente oferecer para ele um dispositivo que ele vai se sentar de uma forma mais saudável tenha paciência ofereça novas opções e entrem no mundo dos filhos de vocês a única forma da gente ajudar eles é nos relacionando e para finalizar eu gosto muito dessa frase do Bill Gates meus filhos terão computadores sim mas antes terão livros e é aí que entra nós como exemplo e papel para apresentar para os nossos filhos um mundo lindo que é o mundo real do aqui e agora da natureza do olho no olho e as tecnologias digitais são maravilhosas trazem inúmeras coisas boas para as nossas vidas mas as relações humanas não podem ser trocadas e substituídas por máquinas e lembra gente a mudança que eu quero no mundo vai começar sempre dentro de nós então se eu quero que o meu filho mude os seus hábitos digitais que comece por mim essa revolução é isso muito obrigada por vocês estarem aqui com esse coração aberto para ouvir tudo que eu estou falando espero que ajude e faça sentido e agora eu me coloco à disposição para as dúvidas de vocês muito obrigada Bruna por essa palestra maravilhosa que nos aproximou inclusive dos seus exemplos com que você vive em casa e se torna mais palpável a gente vê que é possível aprendendo com a experiência do outro a gente sabe que tem expectativa e a vida real muitas vezes a gente não consegue cumprir com o que é preconizado pela ciência pela academia de pediatria mas eu acho que o equilíbrio é sempre o melhor caminho então gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui a doutora Maria Paula teve que se ausentar mas ela está ah que coisa boa ótimo vou sair em alguns minutos Vanessa mas eu queria já deixar meus parabéns pelo evento e parabéns para Bruna e obrigada pela presença de todos maravilha e agora a gente vai abrir para as perguntas então as perguntas que surgirem no chat eu vou repassar para Bruna e quem quiser falar abrindo a câmera é só levantar a mão e eu aproveito também a oportunidade para convidá-los a assistir as palestras passadas que estão disponíveis no YouTube eu coloquei o link aqui no chat vou passar novamente a primeira pergunta que surgiu foi perguntando se o projetor também é considerado tela o dispositivo projetor sim ele pode ser considerado tela porque ele é um dispositivo eletrônico ele tem essa luminosidade então a gente pode considerar também no pacote das telas agora não tem mais dúvida aqui no chat tem alguém que queira perguntar algo tem aqui uma pergunta o tempo sugerido pela sociedade brasileira de pediatria inclui o da TV ou seria mais para celulares? tudo tudo que for tela então TV videogame tablet todos esses dispositivos englobam essa recomendação você acha que a diferença entre desenhos tipo Netflix e vídeo com pessoas tipo pessoas cantando grupo tri castelo ratibum ah tá na verdade gente eu costumo dizer assim tudo que de formas variadas vai enriquecer o uso de tela desse jovem dessa criança né então eu acho que o que vai pesar mesmo é a qualidade daquilo que tá assistindo né então por exemplo hoje a maioria das crianças gostam muito de ver desenho mas eles também adoram ver jogos e daí o nosso papel é analisar cada criança igual o exemplo que eu trouxe do Natan que adorava como ele não tinha videogame ele queria muito ele gostava de ver as crianças jogando Super Mario então eu ficava com ele no YouTube Kids e a gente via os jogos né e daí eu fui percebendo que isso que ele assistia tava sendo positivo porque isso inspirava ele quando acabava o tempo de tela a gente ia no supermercado ele pegava o papelão e ele fazia o joguinho dele né então na verdade eu acho que o mais importante é a gente avaliar a criança e o conteúdo em si que tá sendo apresentado então uma apresentação musical né pessoas cantando festivais por exemplo hoje meu filho adora ouvir podcast de contação de história e daí eu não contabilizo isso como um tempo de tela porque ele tá lá deitadinho na rede ouvindo as histórias e deixando a imaginação dele caminhar com tudo que tá sendo falado então eu acho que o mais importante seria observar mesmo o conteúdo e como o seu filho tá lidando e reagindo com aquele conteúdo porque às vezes um conteúdo pode ser muito tranquilizador pra um tipo de criança e algum outro conteúdo pode desorganizar outra criança então cada criança tem a sua individuação né outra aqui participante colocou tem desenho que coloca na velocidade reduzida sinto que alguns são muito frenéticos essa é uma boa estratégia pra crianças mais novas sim e eu recomendo inclusive pras crianças mais novas a gente tomar muito mais cuidado com esses desenhos porque a gente precisa saber que existe hoje uma indústria multibilionária da tecnologia que ele faz de tudo pra gente ficar cada vez mais hiperconectado gente desculpa mas assim não é de Deus sabe é assustador o que esses CEOs do Vale do Silício fazem pra deixar as nossas crianças hiperconectadas então tudo muito rápido com muito estímulo sonoro com muitas variações de cor a criança a gente acha que uma criança ali de um ano tá assistindo um conteúdo e tá gostando e às vezes ela não consegue sair aquilo é tão desorganizador pro cerebrozinho dela a informação que aquilo não lhe traz bem-estar mas ela não consegue sair né então quanto menor a criança eu acho que mais importante é usar outros recursos né então talvez uma criança de dois anos em vez de de repente desenhos com muitos estímulos como a própria galinha pintadinha que é muito bonitinha coloridinha de repente vê bonequinhos outros tipos de coisas que estejam mais próximas da realidade nossa analógica vamos dizer assim e mais desacelerando né ele colocou aqui sobre o Vlad Nick o meu filho gostava muito de assistir Vlad Nick e daí eu fui observando e eu acho que é um ponto importante pra gente avaliar como conteúdo que é assim o que aquele conteúdo traz de mensagem então hoje o Nathan não assiste mais Vlad Nick claro se ele pedir muito a gente pode trabalhar uma exceção por quê porque são meninos que tem tudo são extremamente consumistas e daí eles tem 35 milhões de produtos e daí o meu filho quer todos os produtos né e daí eu falo é isso que eu quero que o meu filho tenha acesso é com essa realidade desse hiper consumismo né então é importante a gente refletir nessas questões também outra pergunta é a partir de que idade é aceitável uma criança adolescente ter seu próprio celular bom pergunta polêmica porque hoje muitos pais já entregaram telas antes da hora o que eu recomendo e a literatura diz que o ideal é que não dê antes dos 13 14 anos e a gente sempre diz o quanto mais eu puder postergar melhor e eu acho que a gente pode ir criando estratégias né então por exemplo às vezes eu atendo famílias que tem lá o seu adolescente de 12 anos e todos os amigos tem o celular e estão lá no whatsapp e daí a gente fala mas o seu filho pode ter um whatsapp no seu aparelho que você vai permitir que ele acesse de x a x horário para ele ter aquele momento de vinculação e pertencimento mas o ideal é que a gente analise vários fatores que a gente construa uma cidadania digital com os nossos filhos que a gente dialogue como vai ser essa entrega de celular ele vai poder usar o tempo todo vai ser em alguns momentos o que vai poder acessar o que não vai poder acessar está bem estruturado que a gente vai precisar ter um controle parental e não é um intuito para ver o que está fazendo ou deixando de fazer mas é para garantir a segurança realmente desse jovem então o ideal de 13 a 14 anos no mínimo tem um comentário os vídeos de sons da natureza são boas opções aqui assistir um filme no cinema ainda é melhor do que a tela de celular assim né porque vamos pensar gente a tela é na questão ergonômica mesmo né a gente segura de uma forma inadequada a tela é muito pequena a gente força a vista aquela luz azul está muito muito próxima de nós né e se a gente for parar para pensar a gente no cinema é uma experiência né a gente se desloca a gente vê outras pessoas então é a gente pensar o quanto a gente está se fechando em casulo e deixando de se relacionar então eu continuo recomendando um bom cinema faz muito bem o livro na ação dopamina é uma boa referência de leitura sobre o assunto de hoje sim sim inclusive tenho ele aqui é um bom livro ele esmiúça bastante fala muito sobre o nosso cenário tem um outro livro que eu gosto bastante porque assim a gente vê literaturas que vão às vezes um pouco contra na nossa linha de parentalidade consciente né então a gente toma um pouco de cuidado mas esse livro também é maravilhoso chama tecnologia na infância da doutora Shimi Kang é um livro maravilhoso ele é bem didático ela traz uma série de sugestões de práticas né pra que a gente possa entender o que se passa com as nossas crianças e como a gente conduzir e promover esses estudos saudáveis né a gente encontrando justamente esse equilíbrio apresentando pros nossos jovens o quanto é importante a gente trabalhar a respiração fazer um mindfulness pra justamente a gente conseguir se ancorar no aqui e agora porque as telas nos desconectam né a outra pergunta é blip é bom eu desconheço deve ser algum conteúdo algum desenho não tô sabendo avaliar mas a dica gente pra conteúdos também porque a perspectiva do que é bom ou não é muito relativo né tratando-se de conteúdo que tem valores também individuais familiares e tal aquele site que eu coloquei na apresentação common sense media ele é inglês mas tem a tradução ali pra quem precisar você consegue consultar jogos desenhos filmes então é um espaço com uma avaliação mais multidisciplinar então tem médicos pediatras tem psicólogos pedagogos então pode ajudar também nessas avaliações de vocês a próxima pergunta é como começar as providências adequadas quando os filhos já são adolescentes nem sempre são receptivos e às vezes alegam invasão de privacidade é o adolescente a gente fala muito que a adolescência é muito um resultado da infância vivida e muitos de nós viemos de uma educação tradicional e a gente trouxe muito uma educação tradicional que mais distancia nós dos nossos filhos do que aproxima e nos adolescentes eu acho que o primeiro ponto é você se mostrar interessado nele porque se eu focar na tela eu estou deixando de ver o meu filho e o adolescente então eu recomendo fortemente que você queira se interar sobre o que ele faz então você viu que ele está lá jogando um jogo pergunta ai filho você está jogando que jogo é esse queira saber sobre pesquise sobre o assunto ah você viu que ele gosta de jogo de futebol ah então vou pesquisar outros tipos de jogos vou me colocar disponível será que eu posso jogar com você né e daí eu vou entrando no mundo dele eu vou me relacionando com ele para ir abrindo espaços para a gente começar a dialogar e ele fazer parte dessa construção da diminuição né aí se você está vendo algo muito crítico por exemplo seu filho está varando à noite jogando jogo online e daí você mais uma vez vai fazer aquele caminho de dialogar com seu filho de pedir desculpa de não ter acompanhado porque você não sabia e que hoje você se preocupa porque ele é muito importante e o que que a gente pode fazer né porque o adolescente vai querer vir à noite jogando jogo online porque todos os amigos dele estão lá então em vez de eu proibir eu posso talvez falar filho o que você acha então de ficar liberado sexto e sábado porque daí você pode acordar mais tarde no sábado e no domingo e daí durante a semana como você tem a escola a gente tenta equilibrar esse horário né mas acho que o mais importante é colocar primeiro para se relacionar agora uma pergunta eu acho que você acabou respondendo agora quem já deu o celular ao filho de 11 anos no meu caso como fazer estipular regras manter o uso controlado porque seria complicado agora retirar o celular totalmente aguardar até os 13 anos então já foi isso mais ou menos que você é e assim construir com ele eu acho que o mais importante é filho eu errei eu não quero retroceder mas a gente vai precisar determinar algumas coisas e daí pensar o seu filho precisa ficar com o celular o dia todo você deu o celular mas ele precisa ter o celular no quarto na hora de dormir ou você pode construir com ele momentos de uso né é muito importante é muito importante a gente não tirar mas construir com eles novos usos entendendo que cada ano que passa mais ele vai usar e essa é a oportunidade que a gente tem de ter mais acessibilidade com eles de aceitarem com mais facilidade né próxima pergunta é você sabe farmácias que indones mesmo com a questão da iluminação diferenciada também traz os mesmos malefícios para adolescentes e adultos trazem né é não na verdade assim a gente traz o Kindle como tela né mas ele tem realmente essa esse filtro de luminosidade então obviamente o que que vai fazer um grande malefício da tela de uma forma geral se a gente for pensar seria esses estímulos que esses dispositivos fazem no cérebro desse jovem dessa criança então o jovem que está lendo no Kindle ele está lendo ele está adquirindo o conhecimento diferente de um jovem que está jogando recebendo um monte de descarga de dopamina né o que é interessante tem um estudo eu não vou lembrar com detalhes que eles fizeram que a gente precisa pensar o quanto nosso cérebro também absorve o conteúdo que vem da leitura eletrônica né foi feito um estudo separado de jovens aonde de metade iria ler fazer um trabalho despolar lendo papel sabe o impresso e a outra metade leram no computador a gente acaba muitas vezes aprendendo a fazer aquela leitura mais dinâmica e daí fizeram o trabalho no dia seguinte apresentaram todos se saíram muito bem e daí passou não sei se foi 15 dias um mês e eles reuniram novamente com esses grupos né pra ver se o que eles haviam estudado e feito o trabalho havia sido absorvido e daí nesse estudo se comprovou que aqueles que leram o livro o papel eles absorveram muito mais do conteúdo a longo prazo do que aqueles que usaram a tela nossa que bacana e aí tem algo mais ou menos nesse sentido atualmente algumas escolas solicitam a leitura de livros em aplicativos digitais fornecidos pelas próprias escolas essa leitura e as respectivas atividades devem ser consideradas tempo de tela? Se a gente for parar pra pensar tempo de tela é todo momento que eu estou utilizando a tela o que que acontece hoje as escolas elas querem muito vender né essa questão da tecnologia e eu confesso que muitas escolas não estão sabendo como lidar e conduzir o que eu faço aqui na minha casa né por exemplo tem literaturas que eu estudo que eu não tenho mais livros físicos pra comprar né tem um autor que eu gosto muito que chama Jesper Huck tem livros dele que eu não acho o que que eu fiz pro meu bem-estar e até pra ser um exemplo pro meu filho eu imprimo o livro em caderno e utilizo né mas daí a gente também tem uma questão ambiental então eu penso assim pros pais de adolescentes né é importante que eles tenham um tempinho de tela ali pro lazer e pro entretenimento né então por isso que a gente tem que ter um pouco de ampliar de olhar com relação ao tempo eu queria que um jovem de 12 anos 13 anos fique no máximo 3 horas sendo que ele vai precisar ficar lendo estudando uma hora e meia na frente da tela ou duas horas né então teoricamente conta como tempo de tela mas eu acho que vai o bom senso e aquele equilíbrio que a gente falou assim o seu jovem tem feito outras coisas ou ele tá ficando só na tela ele caminha ele faz atividade física ele tá encontrando pessoas ele tá se relacionando né eu acho que esse é o principal indicativo é quando ele vai deixando de viver e se relacionar com o mundo no seu entorno querendo a tela o tempo todo e Bruna você pode dar referência onde encontra esse podcast com contação de história eu fiquei interessada nisso tem um que meu filho gosta muito e eu tô doida pra apresentar outros mas enfim sete anos né gente ele quer só aquele chama conta pra mim é um podcast no spotify do Thiago esqueci o sobrenome dele do paizinho vírgula e tem podcasts assim maravilhosos esse próprio Thiago ele tem um outro que são sabe essas perguntas que criança faz pra gente tipo por que que o arco-íris tem tal cor sabe umas perguntas que a gente não sabe o que fazer tem esses podcasts também pras crianças científicas saberem de bastante coisa então eu costumo dizer sabe que a tecnologia ela pode ser muito boa por exemplo meu filho adora astronomia aqui onde nós moramos tem o o ITA né Embraer e tem o museu de ciência tem o observatório que a gente vai lá a gente vê Saturno e daí por exemplo às vezes a gente senta aqui no computador e eu entro no aplicativo da NASA com ele e a gente fica viajando nas galáxias então é um tempo de tela é mas olha o que que tá vindo desse tempo de tela a gente tá visitando o espaço a gente tá junto né então por isso que hoje eu gosto de trazer que é óbvio que é importante a gente tentar caminhar próximo dessas recomendações mas a gente vê que é muito mais do que um equilíbrio mesmo né e aqui tem uma sugestão não é uma questão mas uma sugestão o ser estudiosa do assunto sugiro-se debruçar no metaverso e suas consequências nesse nosso modelo atual e nas relações com telas é o metaverso é algo que eu confesso que dá um pouquinho de medo sabe esse avanço essa inteligência artificial essa essa situação e por isso que a gente fala que o mais importante é o que eu construo é a base o alicerce que eu tô construindo com os meus filhos desde que eles nascem por isso que o estilo parental que a gente escolhe seguir vai fazer muita diferença por isso que é muito importante a gente se colocar disponível e atento pra eles pra que eles encontrem um equilíbrio o metaverso veio pra ficar é uma tendência e daí cabe a nós nos relacionarmos e estudarmos também sobre pra aos poucos irmos acompanhando os nossos filhos ótimo e aí tem uma sugestão aqui do podcast que era uma vez um podcast e deixa eu ver aqui histórias infantis de pai de pai pra filha e eu recomendo a o era ai que ótimo vou sair com dicas aqui também e aí as pessoas parabenizando Bruno na palestra agradecendo a oportunidade maravilha e aqui ó a tela é capaz de aumentar o tempo da birra das crianças olha interessante isso na verdade o que é a birra é uma explosão emocional no cérebro muito imaturo ainda que ele não tem capacidade de lidar com aquela com algo que está acontecendo do que está ferindo ali um desejo uma necessidade hoje a gente percebe que a tela ela se torna um fator muito estressor para a criança pequena justamente por ela não entender porque ela está naquela sensação de prazer daqueles estímulos e a gente tira e a nossa indisponibilidade de acompanhar é muito difícil às vezes a gente se manter ali amoroso e ai filho eu entendo sei que você queria então eu costumo dizer assim que a tela o que ela grava nessas questões de regulação de humor eu percebia muito com meu filho quando eu dei pra ele quando ele tinha cinco anos e meio seis anos no tablet que ele tinha o joguinho lá da bola vermelha que ele ficava muito disperso e irritadiz o que acontece tem o estímulo da dopamina e tem um outro lado negativo que é a criança perde o movimento então ela está ali deixando de gastar a energia que o corpo dela necessita porque as crianças são do movimento então são outros fatores que vão agravando e daí a tela ou tirar a tela eu falo que é o conta-gota que vai transbordar aquele copo de um dia difícil do dia difícil na escola do excesso de dopamina da falta de movimento do excesso de estímulos então sim a tela pra primeira infância ela se torna um grande estressor pra essas grandes explosões emocionais que todos os pequenininhos tem bom agora eu acho que é isso né gente acho que nós podemos sinalizar então muito obrigada viu Bruna pela presença e disponibilidade em compartilhar esse conteúdo com a gente muito bom maravilha eu agradeço muito obrigada e obrigada a todos gente pela presença e não esqueçam se tiverem a oportunidade de assistir as outras palestras que também tem conteúdos muito bons a respeito de uma educação respeitosa positiva e você trouxe muito disso também aí nessa nessa reflexão do uso de telas que a gente possa ser mais presente na vida dos nossos filhos né Bruna então muito obrigada mesmo um abraço a todos obrigada obrigada obrigada